Então, estamos mais uma vez em mim, em nome de Deus Pai, que é poderoso, para nos dar a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, e nossos planetários, membros da grande Rádio Branca de Gestão. Oferecemos, de radiação e vivência, nos destes momentos, a vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem-amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de ficar mencionados em nosso nome, e seres virados. Bem-amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, e nossos planetários, membros da grande Rádio Branca de Gestão. Que juntos, na energia da nossa presidência e do Sol, possamos ancorar, mas transformar a nossa verdadeira, para que possamos, afim, criar uma nova realidade em nossas vidas individuais e planetárias. Pedimos bênçãos especiais nos dirigentes governamentais do grande planeta, a todos os países com conflito e em guerra, para que juntos possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Já vivemos, do centro e do universo, no entorno de azul que desce, embora pagamos de nós, na chama da proteção do meu amado Cândido Miguel, na forma de nossos pés, a plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica o trinco da nossa volta, que não seja imunível, que livre o padre de Deus. Já vivemos ao redor de nossos corpos, um grande acuírio, azul, dorado, rosa, branco, verde e rubí violeta, que se expandem e envolvam toda a humanidade. Nós vamos abrir nossos corações, com um grande som roda, na sombra do amor, e radiar o amor incondicional, ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, a todos os reinos interdimensionais, planetários, ao astrangélico, a todos os seres de luz. Invocamos pelo poder presente e dentro de todos os seres da grandeza, 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 para que se comprem nós a vontade divina. Salto-se de uma força para o reino da luz, aos vós carros presentes, para que, na força da mão, em control, pela esponhada, levando os vossos conscientes, para todos os reinos, regrima através da fé, a energia crítica da precipitação. Que, nesse momento de mudança de escolhas, possais continuar atingindo a chama da agonia, para que, na reintegração do cálice, querendo uma nova ecrã, possais continuar atingindo as energias máximas de discernimento, para que a chama motriz deste novo tempo planetário seja, para a vez mais, a irradiação que impulsou a despertar a consciência em crítica através da vossa própria luz. Os olhos veem a cima de vossa cabeça um grande sol dourado que nos ilumine e abençoa, para que, a partir das energias do compromisso com a vossa verdade, possais continuar reverenciando a unipotenta maior daquilo que sou. Salto-se de um avô da força, a menina luz, possais silêncio, e vai me faz o poder de uma coisa dos nossos vídeos rituais e aos poucos na branca. Amados filhos, a chama da força da liberdade na luz da chama violenta traz o poder. A sintonia única da força que transpassa o passado, a energia que, neste momento, reaviva moléculas, células e átomos, para que, na força que traz o fortalecimento único do reequilíbrio, possais continuar escondimento com a luz da vossa verdade. O amor incondicional é a força motriz e a força neste novo tempo. Na luz do poder da vossa alma, recompreteis a chama da vossa muda, a luz que atrai todo o receptáculo único da vossa energia de precipitação. A precipitação é a força que flameja através do espírito da bem-naturância, a energia que traz o sereneto, no direcionamento único do vosso processo iniciático, e em estados cada vez mais próximos da luz e da vossa verdade, nas energias que, neste momento, remontam à força da canção do amor incondicional, para que todos possam continuar perpetuando a existência intrínseca através da luz, no amor, na paz, na disciplina, na coerência e na chama que traz a revelação. A muitos eons da humanidade pertencia às irradiações críticas das hostes celestiais e à força da perfeição. Neste momento de transição, nas energias que trazem o término de um ciclo de 26 mil anos a partir de dezembro de 2012, a humanidade atingirá, através das energias críticas, a mesma oportunidade de tal estar cada vez mais próxima da luz da perfeição. E a perfeição significa estar livres dos anseios do passado, das irradiações do ego-personalidade, dos limites e das energias que atraem apenas as sintonias que são ilusórias. As irradiações do vosso mundo real são as energias que permeiam novos abissérios e horizonte, nas forças máximas que transformam o vosso cálice, na energia que brinda através da minha aventurança, a irradiação potreza, o amor incondicional e a liberdade, para que na força do compromisso em servir a energia que precipita o vosso compromisso em manifestar o equilíbrio, possais continuar cada vez mais próximos da luz da vossa verdade. Neste sincronismo cósmico-evolucional, onde, através de todas as transformações de nosso sistema solar, as mudanças astrológicas, as aproximações de novos planetas, novos asteroides, novas constelações, as descobertas de novos galáxias, dos universos, a humanidade deverá abrir sua mente, expandindo assim a consciência de união. União de pensamentos, união de revelação, união de fortalecimento da vida, união que traga o bálsamo crítico da verdade. Luz no poder, que revigora a chama motriz, de um novo tempo onde todos deverão continuarem cada vez mais próximos do reequilíbrio maior, para que na chama do eterno agora, possais continuarem processando nossos caminhos na luz da eternidade e a quinta correreiga de radiações que recrevem um novo propósito, onde, na luz do seu elemento, deverá estar-lhes consciente do vosso poder, assim, analisando e escolhendo a cada dia a vossa própria força que dedica na luz, a chama que traga, a força que percebe através da energia do reflexo grandioso da alma, a força do poder que retorna através dos excessos maiores do amor inconstitucional e da vossa maestria e da vossa iluminação. Todos os seres soberanos sobre a terra um dia caminharam através das trilhas críticas do sagrado. Hoje, o sagrado retorna para que todos estejam cada vez mais próximos da luz da verdade, a chama que rememora na luz do equilíbrio o bálsamo crítico da harmonia, a força que revigora a sintonia única do amor intuitivo e a força da precipitação, para que na luz da liberdade possais continuares próximos do vosso autocompromisso intervir, a chama que traz o descortinado do vosso amor ao devocional. A luz do amor é a verdadeira e única chave à tonica mestra que abre todos os portais às errações do compromisso intervir as energias do comprometimento único com a chama da vossa alma, para que na luz da clareza mental e na transparência de vossos sentimentos, possais continuares cada vez mais sendo o reflexo verdadeiro da reintegração de vossos valores, de vossas forças, de vossas reintonias, de vossos hábitos, de vossas conjuntas, de vossas energias, de vossos pensamentos, de vossas atitudes críticas através da morte. Para bem mais, a partir de julho de 2010, todos os seres encarnados deverão estar continuando manifestando as errações máximas da sintonia crística. A energia crística é a força da erração que venceu o mundo da matéria. É a luz que traz pertinente as luzes máximas da união, a consolidação do eixo de uma nova terra e um novo céu, de um novo alicerce e um novo despertar, as errações da coerência através do Terra agora, a manifestação que traz a sintonia única da liderança através de todos os reinos, traz nos patamares infinitos do amor inconstitucional que vocês continuarem próximos da vossa alma e no coração da vossa verdade vocês continuarem impulsionando o chamado ao nosso próprio direcionamento através da luz da vossa fé. A chama do amor é a força que renuncia ao passado. A luz maior que através das energias dos tempos continua cada vez mais condizente com as errações da perfeição de Deus Pai e Mãe. A chama do equilíbrio a partir do processo único de transformação em 2012 atrairá todos os vínculos do passado, todos os carmas sejam implementados para que todos os reinos possam estar cada vez mais próximos da luz do poder, manifestando assim a chama da sabedoria, revertendo as errações dos processos iniciados através das energias máximas de paz, determinação e luz do reequilíbrio onde todos rearmonizados através da fé deverão editar continentes com a chama do Espírito e também um trânsito através do arauto maior da vossa alegria para que todos os reinos brilhem essa nova egrégora através da chama da sabedoria. A chama da justiça igualdade na luz do século raio traz as energias que retornam através do sagrado. A luz do sagrado é a força que traz a verdadeira energia da coerência. Coerência de vossas atitudes, pensamentos, irradiações, sentimentos, energias que neste momento reanimem e têm o poder máximo da vossa luz crítica através do equilíbrio para que todos estejam cada vez mais próximos da chama da sabedoria alma. O átima ou morada a luz da centena universal através da vossa própria irradiação e está centrada nos princípios e pequenos de vossos corações físicos bem como ali também já as energias da vossa chamadrina apresentando o Pai, Filho e Espírito Santo. E o ego crítico no grande cordão de ouro traz a irradiação da chamadrina a presente eu sou acima de vossas cabeças para que possais continuar desentificando e vivenciando a chama da perfeição, a chama do alto compromisso em servir à luz, a força da desesperação de um novo caminho que traz a luz do equilíbrio. A maestria individual e planetária que mais uma vez descortiu ao florecer de uma nova vez do ouro para que todos os reinos possam a transparente da própria cristianalidade da chama da verdade continuarem próximos às vertentes críticas do amor e a quem consolidamos através dos eixos maiores de novo patamar quântico continuarem cada vez mais perpetuando a existência crítica da unidade eterna. É momento de luz, é momento de ressurreição. É momento de todos os seres que estarem ouvindo a chama maior do processo iniciático para que todos possam estar cada vez mais próximos da luz, da força que determina um novo caminho. E na chama da sabedoria perseverei-nos oportunidades únicas de estar cada vez mais próximos à chama da nova verdade que possais agir com coerência, que possais manifestar nossos sonhos de aire na luz da manifestação da energia da clareza e da limpeza mental e da limpeza emocional. No processo maior que abraça todas as energias em pé perseguirem as irradiações do repertório único da transformação, a chama que é a energia que reverbera a sintonia que retorna através das mesmas, as irradiações maiores que libertam todos os senhos encarnados e o fortalecimento do processo iniciático que permeia novos horizontes, novos adféteres, novas energias para que todos os senhos sejam consagrados ao serviço às irradiações maiores que neste momento os sedimentam e ancoram o compromisso único do processo da verdadeira revelação. Revelação de unidade, revelação de um novo despertar na consciência humana, revelação do horizonte crítico de uma nova humanidade cada vez mais centrada na luz do poder onde através da fé perseverei-nos as energias da onisciência, sois fortes nas irradiações maiores da alma. A luz da alma nos fala para que possam estar descondizentes com a sombra da consciência. A força da perpetuação de vossas energias e equilíbrios são a verdadeira escolha que neste momento retorna para que todos possam estar cada vez mais próximos da luz da verdade, engrandecendo e fortalecendo o chamado da fé. O amor incondicional é a chave para todos os portais e a energia latônica deste novo tempo. A limpeza e a clareza mental trazem à tona a força que reverbera as dimensões prísticas de amor e paz, reverberando assim as energias de maestria e iluminação. A chama da fé é a sintonia do renascimento. A luz do amor incondicional impulsiona o chamado único do vosso processo em estado exposto a lhe continuarem manifestando as irradiações que permeiam a chama maior da revelação da unidade. E na força do vosso processo de sabedoria estarei ser disposto a exerir o chamado único deste novo tempo de renúncias do passado, da energia que fortalece o vínculo crítico da perfeição e da sintonia que é a alavanca mestra para um novo impulsionar nas energias quânticas deste novo tempo através da luz da própria verdade. O amor incondicional é a chave e a tônica que abre todos os portais do autoconhecimento e das energias de outras dimensões. Que possais perceber que neste momento único quântico de transformações e mudanças drásticas a mente humana está sendo testada? Pois em vossas mentes existem várias energias e várias irradiações e frequências mitais. Que possais então apenas alicerçar o suspensamento de vossas escolhas na mente crítica, nas energias saudáveis, nas irradiações que travem pauta à luz do poder, a força que preconiza na luz da verdade o amor incondicional, a chama do reequilíbrio que manifesta a chama da igualdade, a luz que potencializa através da fé, o amor que neste momento ilumina todos os seres para que juntos possais continuar cada vez mais próximos do vosso coração, manifestando assim a chama do vossor encarpeito através da energia que renuncia tudo que não condiz com as irradiações maiores que neste momento compartilhadas são a fintonia única do processo da vossa própria irradiação de coerência para que dispostos a servir à chama da vossa alma vos vais estar cada vez mais consciente de vosso poder, determinando assim vossas escolhas e reescrever da vossa nova história é o momento de paz é o momento de luz é o alinear da consciência quântica que neste momento se expande na consciência tridimensional para que todos possam assim eclodir nas irradiações maiores que atraem todo o poder direcionado através da fé e na luz do livre-arbítrio perceberei das oportunidades únicas nos instais de geos da vossa majestuidade a chama do poder que potencializa o amor a luz da fé que traz o livre-arbítrio cada vez mais próximo da chama do vosso coração e nas irradiações pertinentes da limpeza mental e da limpeza emocional percebereis tudo o que sou a chama da verdade que recondiciona a vida a oportunidade e os detalhes próximos da vossa consciência a luz do poder que traz a verdadeira fé a tônica deste novo tempo é o equilíbrio então deveria se perguntar como o equilíbrio se todas as energias hoje drásticas no planeta em todas as esferas em todas as dimensões em todas as facções das irradiações mágicas no nível social econômico e fundamentalmente comportamental leva a humanidade justamente a perder o ponto de equilíbrio e gostar de perceber que o verdadeiro equilíbrio é a força motriz que encorada na chama da fé traz à tona a cada oferecer as irradiações maiores de amor determinação no novo tempo e a luz que equaciona todas as novas dimensões para que todos os reinos estejam próximos da chama de um novo caminho e para que encorando as irradiações maiores no fortalecimento dos nossos corações e fé contra os últimos novos próximos da vossa integridade na reintegração da essência percorrerei nossas energias assim cada vez mais próximos da chama do amor libertando-nos de tudo que não condiz com as irradiações de novos aniféricos manifestando através da chama do amor e da liberdade a verdadeira compaixão e na luz da sétima esperada de luz percorrerei as irradiações maiores do renascimento renascimento do novo homem crístico renascimento de uma nova palavra renascimento de um novo comportamento renascimento de uma nova humanidade infinitamente sintonizada e consciente e coerente nas energias crísticas da paz e da perfeita a união nos pertence a luz da fé traz um direcionamento único do processo e está cada vez mais apto a ser visto a chama que preconiza e escreve um novo futuro tempo e espaço são relativos dependem da dimensão de vivenciais e das energias que reconhecem através da fé a luz que traz o direcionamento único de vossos propósitos para que todos possam ser abençoados e agraciados pelas energias máximas que terminam a chama da teletoria e assim próximos do vosso alto equilíbrio perceberei as irradiações que estão neste momento sendo direcionadas através da fé e na luz do amor através do vosso tempo e espaço escreverei na vossa nova história manifestando assim a chama do poder o amor incondicional e a vossa liberdade muitas são as transformações que o ser humano já tem passado porém muitas mais deverão ocorrer mas o caminho é suave suave para aqueles que percorrem através da fé o direcionamento maior do equilíbrio a chama constante do amor incondicional a luz do potencial energético da força que flameja através da intuição a verdadeira sintonia que traz o mal o chama da lei e a matureza a luz do amor que redireciona a vida a chama da alma que reequilibra os patamares a virrelações maiores da força de uma nova esperança que determinam a luz do poder e o risco de Deus pai e mãe para que todos os reinos estejam próximos da força do amor e da liberdade através do chamado único da verdadeira transformação que possais estar próximos da vossa consciência que na luz do vosso livre-arbítrio possais rejecionar as vossas escolhas que na força que perdura a verdade da fé possais continuar cada vez mais sendo rectalizados pelas energias que redirecionam a vossa alma e assim potencializareis nas energias maiores do vosso caminho nasceu do livre-arbítrio que determina um novo limiado da consciência na força da fé que requeriza todos os reinos harmonizados para que juntos possais continuarem descrevendo nossa nova história e nosso novo alicerce através da energia maior do amor incondicional determina um novo chamado um chamado do processo iniciático para que possais continuar se percorrendo através da luz do eterno agora a força que preconiza a verdadeira energia da ressurreição ressurreição do passado ressurreição do limite da dor do sofrimento do medo a humanidade tem várias escolhas porém a principal delas está sentada na dualidade amor-medo que possais vivenciar a luz do amor a chama do infinito a luz do eterno a manifestação de todos os reinos que iluminam e determinam um novo despertar da consciência atlântica o patamar maior da fé que atrai todo o reconhecimento único que sustenta as energias maiores no engrandecimento que traz o arifé que o utiliza de uma nova raça raiz de um novo comportamento de uma nova humanidade e de um novo tempo e assim estarei disposto a servir a chama que traz o reconhecimento do nosso compromisso em servir a luz a energia que altera através do nosso amor incondicional a chama da liberdade sintonia que permite a todos os seres estarem cada vez mais conscientemente sintonizados na luz da fé para que reintegrando novos valores possam continuar restreendendo a própria história através do chamado único da vossa verdadeira manifestação da luz do equilíbrio e da unidade eterna e voçais estares cada vez mais tendo a energia que reflete a universidade maior do vosso poder poder crítico poder coesivo na coerência de vossos ideais manifestareis a chama do único arbítrio na sintonia única do processo em estar descondimentos com a geração determina o novo propósito perceberei as energias que impulsionam o novo caminho de luz o novo caminho de paz o novo caminho de maitria o novo caminho de atenção que a força que predomina a irradição máxima da vitória traga a luz da verdade que a energia que determina a luz da fé possam continuar descondimentos com as forças que trazem a vertente crítica da vitória e assim vivenciareis nas energias maiores da oportunidade em estar sempre abertos aos universos que estão indindo a vossa consciência e limitando o vosso poder e limitando o vosso poder nas erradações maiores da sintonia quântica da vossa mente e na decisão de continuar descaminhando na chama da vossa alma o propósito da vida é ser livre à luz a vitória nos pertence a força que nos continua a alvorecer de maldade do ouro é a força que preconiza a luz do atma a luz da vossa verdade a chama da fé a força do reequilíbrio a rearmonização de todos os seres que reempegam no chamado único a verdadeira precificação para que todos os reinos possam continuar reavaliando as energias manifestando assim o chamado único da verdadeira transformação de valor que todos os seres impulsionem a força da vida que a luz do amor incondicional redirecione a força do processo da alma que através do chamado da vossa fé possam continuar próximos da vossa consciência reescolhendo e manifestando e pregando o direcionamento do acordo direcionando a vossa própria vida através da alegria para que todos os reinos possam sustentar as energias maiores de renascimento através da força que impulsiona o propósito crítico da perfeição perceberei que no mundo da vossa dualidade as energias intrínsecas da paz e da força crítica da perfeição de Deus Pai Mãe e a consciência de onisciência de presença e a luz do poder deverão reverter o processo do passado para que todos os seres se aproximem da chama crítica do amor e da vitória a vitória da maestria e da ascensão de todos os seres a vitória da energia da alma que promulga determina um novo linear da consciência quântica para que todos os seres possam continuar condiventes com as energias que terminam a força do autocompromisso e servir a força que perdura através da energia do discernimento a luz do livre-arbítrio e a chama que ilumina todos os propósitos há de regações que neste momento atraem as energias maiores da força que compactua com a reação de amor incondicional e a chama da própria liberdade para que todos os seres possam estar próximos da chama do amor determinando assim um novo tempo um novo ideal e um novo alicerce um novo caminho um novo ideal de consciência e uma nova força a nutrir um novo tempo quântico onde todos deverão atrair e ser a expressão da vida através da luz que renasce acaba a amorescer que você vai dar graças a este momento único de transformação e discurso as conjunções astrológicas e as bênçãos de Deus pai e mãe nos falam para que a humanidade possa despertar até este novo tempo auspicioso nas energias que flamejam a chama do ilimitado a irrelação do eterno que renasce na força que centraliza as energias máximas do poder físico e na energia que estabelece o vínculo da alegria e da harmonia onde todos deverão desfrutar as irredações dos bálsamos das meias venturancas para que todos os seres possam continuar próximos à própria irradiação do coração de amor manifestando assim a determinação em um novo eixo a luz do potencial maior da alegria e a força que prevalece para a verdade própria paz a indagação do poder vos pertence a luz crística pertence à vossa alma a energia do amor incondicional impulsiona a maizia na vossa presença eu sou a luz do eterno agora manifesta o equilíbrio de todas as dimensões de todas as forças de todas as consciências de todos os seres encarnados de todos aqueles que buscam o reflexo crístico do amor e da perfeição na força que flameja através da manifestação de novo caminho o bálsico da consciência da sabedoria a luz da vertente do amor que mais de uma vez impulsiona a chamada da vida a força que preconiza através da devoção a luz do poder que formula novos valores e neste novo tempo todos os seres estarão aptos a servir a energia que revigora moléculas células átomos corpos energia estrutura através da dimensão de um novo caminho através da força que perpetua uma nova fé uma nova fé chamada o novo linear de consciência a um novo tempo onde todos deverão estar próximos da própria unidade de um novo momento um planetário onde não acúmula energias propícias manifestarei a revelação da unicidade da vitória a força que revela uma novidade do ouro o rei prever de uma nova humanidade de uma nova sensação de uma nova consciência e de um novo tempo de uma nova energia que planeja através do espírito da força do amor imaterial as relações políticas centradas através da força do nosso propósito o propósito inicial da vida é servir a alma este propósito retorna a partir de 2010 para todos os seres possam reenegrar que o propósito da alma de todos os seres devemos acertar alegria e felicidade a reintegração dos valores da harmonia e da força da decente crítica da união as enragações máximas da maestria e da vitória onde todos os seres deverão estar próximos da consciência brindando o aspecto crítico da unidade e manifestando através do chamado único a verdade crítica que retorna através da consagração 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 do corpo consagração do espírito consagração da mente a mente é o principal dispositivo para a vossa alegria manifestação e a vossa felicidade que possais coescurar a mente nas energias de vossos pensamentos possais sustentar e alimentar vossas irradiações através das energias que planejam a chama da reanonização na integração de vossas células e moléculas e átomos percebereis a energia que perpetua a integração do vosso equilíbrio e na força da fé que determinam o caminho estareis próximos a servir as energias que planejam através de novos horizontes e alimento as irradiações que retoram através do eixo do sagrado e na luz do vosso poder manifestareis as energias que nos iluminam e no chamado a vossa consciência percebereis a oportunidade de estar escondimentos com as energias da perfeita esse é um momento de transformação é um momento único do verdadeiro vácuo o silêncio mental a energia de novos buracos negros no universo que se aproximam ou seja novas energias da força da não criação para que o todo se revele e seja recriado e renasça na luz maior do amor nas frequências quânticas de ressonância de perfeição para que na luz da mente humana a mente crítica assuma total poder e controle e assim todos os reinos encarnados possam reavaliar seus pensamentos manifestando através do tema agora a chama que repicora a sabedoria e na luz do discernimento perceberei a chama do equilíbrio e na força do renascimento a cada um do desejo perceberei quem sou a chama da alma que nos fala consagre e ilumina e abençoa o poder da fé que retorna através da energia que perpetua a fintonia do ilimitado e a chama do milagre da vida que renasce em todos os corpos e mentes para que todos sustentem as reações maiores que despertam o caminho através do linear da consciência intrínfica na chama da nossa própria fé ao uso do amor de Deus neste momento revela a unidade da vida a chama do amor inconstitucional permite que todos os reinos encarnados possam continuar reescrevendo a própria história a chama da fé é a fintonia do resgate único do nosso coração que mais uma vez inaugura o renascimento na força do propósito inicial para que todos os seres manifestam através da chama da liberdade energia que renasce através do propósito crítico da consciência sintonia que estimula todas as energias máximas de par manifestando a energia que neste momento compactua com o chamado único processo da transição que todos os reinos encarnados sustentam as energias de fé e que desde o momento que revigora uma chama da reintegração de valores possam estar cada vez mais próximo da luz da nossa verdade pois aquele caminho sustentando a chama da verdade reescrevendo a nossa nova história e manifestando através do aliviar a sintonia única da nossa sabedoria deverá estar cada vez mais próximo da própria consciencialidade manifestando os olhos de Deus pai e mãe sobre a terra através da chama do eterno agora a luz do potencial da nossa verdade e a luz da vitória a força que preconiza a energia do amor e a força que flamela através de todas as novas e gréguas e relações que se vitalizam a sintonia da nossa escolha escolha consciente em escrever do nosso novo caminho luz da fé que revigora o equilíbrio sintonia única do amor incondicional que redireciona a consciência a manifestar liberdade manifestação de um novo tempo e oportunidade Deus pai e mãe bem como todos os universos nos produciam oportunidades acabem de cantinho de nossa evolução mas o ser humano geralmente se esquiva das oportunidades desnudando apenas o passado ou suas preocupações portanto que possa expressar mais atenção no poder da nossa mente na luz que traz o requelido de nosso corpo mental nos patamares maiores da harmonia que reentregam o chamado da força que sustenta a nossa coerência a luz do livre abril que equilibra nossas energias e nossos dois ministérios do cérebro para que juntos possais continuar redimitindo o potencial maior do renascimento e através da luz da nossa consciência possais continuar próximos da vertente trística da unidade através de todos os reinos e todos amados mesmos momentos de paz na revelação da união de nossos corações que possais continuar travar e esmai sendo verdadeiros e assim manifestando através da chama do vosso requelido a reharmonização que contemporiza com a chama da nossa decisão em serviço a luz da coerência da fé e o chamado do vosso livre abril a força da sabedoria e a consciência de unidade a luz do nosso coração e a chama do vosso corpo a energia da nossa vitalidade e a força da nossa origem no renascimento a luz do livre abril que nos fala através da canção do amor incondicional e a energia que redireciona através da equação crítica a chama do sagrado para que todos os reinos possam estar próximos da energia maior do amor reverenciando assim a unipotenta neste novo tempo através de todos os reinos que a despertam para uma nota do ouro a partir de 2012 muitas são as profecias muitas são as revelações muitas serão as cocriações que por faz tempo se alimentar todos os seres críticos sagrados que trabalham pela luz e são luz nunca viverão a demorizar a humanidade mensagens situações energias celebrações que implicam o medo a força do poder manipulativo ou o controle das matas não são feitas ou direcionadas pelas energias da luz são direcionadas pelas energias do ego cristianidades que voçais então discernir e na luz do discernimento percebereis a oportunidade em vivenciar da vossa sabedoria e na chama da consciência preveitarei que ele esteja no vosso equilíbrio e na força da vossa energia crítica que traz o vínculo mental deste novo ocorrecer de uma luz do ouro percebereis a importância deste momento excelso onde todos os seres através da equação quântica sagrada de Deus pai e mãe nos movimentos astrológicos nas percepções verdadeiras nas mudanças do nosso sistema solar nas energias que perduram através da luz do amor todos os reinos têm a mesma oportunidade de estar exatos ao servir e revelando através da unidade a chama que casa em relação maior que revela a consciência maior através do chamado único a verdadeira transparência na chama que reconhece a condição humana através do propósito que funciona a nossa própria fé que todos os seres se abenjem a chama do amor que na luz da luz da luz da bênção possam os noites próximos da chama da nossa verdade e através da determinação deste novo propósito possam abraçar a oportunidade única de estar de cada vez mais conscientemente manifestando a luz do silêncio a luz do vazio em vossas mentes pois no vazio reencontrarei Deus e na luz de Deus pai mãe manifestarei na força da vossa alegria e na chama da alegria perdurarei das gerações do espírito e na chama da bem-aventurança que estarei condizentes com as energias que perduram através da fé para que todos os seres sustentem através do amor infondicional a chama da liberdade e para que na chama de cada vez mais próximo de todos os novos caminhos perceberei a onipotência daquilo que sonho a alavanca merda de novo tempo de manifestações mudanças e escolhas conscientes energias consílias através da força que perdura através do amor luz maior do reequilíbrio que impulsiona o direcionamento único da força que traz a verdadeira compaixão o amor compatível é a sintonia da misericórdia é a luz da soma de detenção através da luz da liberdade sintonia única que traz através do cálice a energia que conclama o amor e a liberdade energia que voltura o renascimento através da força que potencializa o novo caminho chama que determina através do propósito de relações maiores que iluminam e que reverberam as energias quânticas deste novo tempo e na chama do vosso redimido perceberei as oportunidades e os estados próximos do vosso caminho na colineada consciência deste novo tempo na força que reverberam necessidade perceberei a hipotência daquilo que sonho e nas energias máximas deste novo tempo estarei cada vez mais sendo a relação que equaciona da vossa força cumpriu-nos a liberta chama do eterno agora todos os reinos são impulsionados hoje em vir à luz todas as energias magnetizam o patamar da fé ao uso do poder que vos fala para que possais continuar conscientemente abraçando a vida e na luz da vida perseverei a onipotência daquilo que sois e na chama da vossa verdade estarei próximo da vossa consciência na energia que reverberá a consciência estarei condizente com as relações máximas de fé determinando assim a energia do linear da força que traz o verdadeiro equilíbrio para que todos os reinos se harmonizem em seus propósitos manifestam a verdadeira precipitação precipitação de um novo tempo e de um novo ideal de um novo momento onde um novo alicerce de uma nova vertente crítica a luz da verdade em cada coração encarnado e numa nova humanidade que abraça o potencial da vida reescrevendo assim a própria história manifestando uma hora de louro através da paz abra a língua através da energia empírica a energia crítica do amor e manifestando através de um degrégulas que está lidando as energias básicas que restam a ideia e o potencial da energia maior do amor de que sustentava através da fé que possais então no autocompromisso em servir a luz manifestar as energias condizentes com a chama da nossa intuição a intuição é o verdadeiro caminho a intuição está internamente ligada a luz do amor todos os seres encarnados hoje estão sendo cada vez mais postos na droga nas energias da verdadeira energia do exercício do amor incondicional pois amor incondicional é a vertente e a chave única da verdadeira manifestação de um novo tempo a lavança américa para novas energias e novos tempos liberais na chama do equilíbrio força que potencializa a sintonia do amor e da liberdade energia que flameja através do estrito da energia que altera a determinação de novo propósito luz que impulsiona o caminho único da fé manifestação de um novo tempo que neste momento reverbera a sintonia do vosso lidar da consciência humana para todos os seres que estejam próximos do caminho da unicidade brindando as energias maiores de amor e revelação através da energia crítica da vossa percepção verdadeira a percepção é a vossa escolha de realidade quando os vossos corpos quando os vossos óculos os vossos olhos quando os nossos mentes percebem uma nova realidade e um novo caminho então nossa vida não assume a totalidade daquilo que sois então decidir manifestar e escolher e caminhar de acordo com aquele propósito hoje a humanidade passa pelo mesmo momento onde todos os seres encarnados passam pelo mesmo e acém e acém imbuídos na chama do amor do espírito da verdade e da bem-vindulença estareis próximos da consciência de unidade brindareis da força que revela a união de pensamentos e estareis dava a servir a força que flamende através da alavanca-metra a verdadeira ressurreição e no ato maior da vossa coerência persevereis a unicência do que sois a força que flamende através do espírito a energia do amor e fortalecido na chama da vitória persevereis a luz da união de pensamentos nas relações máximas de esforço e do poder persevereis as energias pertinentes com a chama da vossa própria fé e aliados através da chama do amor inconstitucional potencializareis as energias maiores deste novo caminho sustentando assim a negrégora espitalina da chama da paz da coerência do amor coerido da força da determinação no longo tempo na luz do nosso discernimento em ação o ser humano deverá trabalhar melhor suas emoções e pensamentos a luz do discernimento vem à tona não para que a razão sustente as energias implícitas mas para que a luz do discernimento traga a equação quântica sagrada do verdadeiro equilíbrio equilíbrio é atingido através da chama do renascimento do coração onde imuíres na fé perceberei da chama que sustenta através de vossos valores intuitivos a força que preconiza a verdadeira sintomia única de amor paz determinação e equilíbrio sustentá-la através da nossa própria irradiação de alma e na luz do vosso potencial energético manifestarei a força da vossa eloquência e na sintomia de vossos propósitos perceberei as energias que flamejam a chama do espírito e na força que atrai o poder maior da vossa irradiação do absoluto estarei caramente mais apto a servir a energia que preconiza as chamas da determina a irradiação que renuncia ao passado e a luz que potencializa o autocompromisso de servir as energias da vossa verdade da verdade vossa mente está centrando a verdade a luz do poder potencializa a chama da verdade a força da alavanca américa da minha natureza traz reconhecimento único da vossa gratidão a luz do equilíbrio manifesta a força excelta do amor incondicional na reintegração com a verdade da vida e na alegria e ser vivida as energias dos propósitos iniciáticos percebereis por o que sois as gerações maiores que nos exercem em nossos caminhos ao luz do amor que potencializa e administra as chamas do eterno através da luz da nossa verdade em amor nossos corpos físico mental e emocional devem vibrar na mesma sequência e atraírem através do defeito ressonante as energias que potencializam o chamado da verdadeira irradiação da unidade unidade da fé unidade da coerência unidade que perdura através da luz do espírito unidade que perdura através da chama do amor do compromisso único que se alimenta a unidade força do amor incondicional que é certa sintonia do amor impríncipe que traga a verdadeira dimensão da devoção luz da fé que atrai através do equilíbrio uma banca para o fim do tempo energia que precoliza através do oral maior do reino de um novo tempo a luz brulhada consciente de verdadeira vitória para que todos possam estar próximos da energia da ascensão e assim refigurarem os sonhos de radiações que renascem através do despertar da consciência da unidade na luz do poder que é a dimensão única da força do imitado para que todos os reinos possam pintar as energias críticas do sagrado na força do silêncio e na sintonia do autocontrolismo em servir a chama da própria vitória na luz todos os seres encarnados estão aptos a servir as energias que flamejam a chama da vida no amor e na vossa coerência perseguirei a oportunidade de manifestar o nosso novo caminho todas as energias de conjunções hidrológicas hoje de 2010 são para que todos possam potencializar um novo propósito que impulsiona a força do chamado único da vossa própria radiação de coerência e na luz da fé perceberei a onipotência dos cristões e nas energias que flamejam a sabedoria perceberei a enrelação motriz de novo tempo através da luz que traz a verdadeira alquimia e no chanel do vosso coração de amor estarei exato a ser vividas em relações que renalcem através da determinação deste novo tempo na luz da vossa verdade e no processo único que traz a vossa vitória todos os reinos possam me agradecer o seu conhecimento único da energia e da unidade através da reemunização dos códigos na contemplação do próprio silêncio mental a energia contemplativa traz o reenco cobrir das energias quânticas a força máxima de um novo tempo que interbera a sintonia da unidade luz do poder que traz as energias críticas de um novo tempo força que rearmoniza vosso eu sagrado para que possais continuar convidentes com a chama única do vosso próprio poder e na personalificação de vossas mentes atingirei a coerência e na luz do vosso livre-arbítrio estarei potencializando as energias do chamado da alma e nas forças que renascem assumirem a nossa conduta como receptáculos vivos da energia crítica da força que deixa manifestar a lucidez mental o chamado da alma o amor inconstitucional e a força que impulsiona o chamado da vida para que todos os reinos possam fortalecer o vínculo dos sistemas de raração e de mágicas de vida da vida da própria fé que todos os seres sustentem a força do ilimitado que na chama do vosso coração vão nas ruas próximas da nossa consciência que em unidade com todos os seres encarnados possais após os vossos caminhos perceberei a onipotente manifestada a luz da força vital da nossa consciência da nossa energia e do nosso cálice da nossa credoria e da nossa mente do nosso coração e do nosso corpo da vossa vida e do nosso escolha e assim estareis cada vez mais sendo um reflexo da perfeição de Deus onde no caminho de Deus somos os seres que encontram suas energias máximas que potencializam a força da alquimiga transcendente na luz que mostaremos em um momento para que possamos dar os seguimentos energéticos no momento de nada agora eu sou o código de Deus amado na força da oportunidade de servir a força que neste momento atrai pelo poder que prevalece através da luz quântica perceberei as gerações que requeriram vossos contos nas energias vitais encontrarei a sintonia do coração e na luz da vossa mão de grébora perceberei a energia que flameja através do novo tempo a interação do princípio universal e que revira a vida na chama que em grandeza de reconhecimento único de vossos poder potencializarei as energias que eles percam para este novo tempo de abundância e plenitude na luz de uma nova grébora nas gerações máximas de liberdade a liberdade se inicia no nosso poder mental na luz da mente está inserida em redação da nossa própria energia de razão e também a luz da fé a força que traz determinação no novo propósito e a energia que escortina a força que neste momento atrai todo o poder coelho das irradiações infinitas da luz da liberdade o rei que ele interpreta todos os seres que potencializam o chamado único da transformação a força do livre-arbítrio que determina o modo lineal da consciência humana a força da fé que reconhece a sintonia única na chama do serimento para que na luz do vosso liberdito possais continuar cada vez mais próximos quando em relação a equipe da letra o força da equipe único do vosso processo em continuar cada vez mais tendo as energias que retornam através da consciência de unidade através de todos os seres e os outros a força da paz é a sintonia da unidade a luz do amor traz um propósito que impulsiona a liberdade liberdade mental para que na chama da coerência possais continuar escondimentos com os nossos propósitos de alma e na luz do vosso óptimo para que na sintonia do vosso coração perseguirem as energias da vossa amor a sintonia única da vossa fé a luz termina o lineal da consciência intrínseca da vossa paz a energia que engrandece o fortalecimento único da chama da minha maturância e a força que atrai todo o poder que sustenta as relações do equilíbrio para que todos os reinos possam continuar consolidando as energias maiores do renascimento em ação é um momento de paz é um momento de consolidar de vossas expectativas vossos ideais vossas escolhas vossos alicerces vossas energias e sentimentos através da luz do vosso coração crítico a energia quântica do serpente a luz da fé traz o baú junto à consciência a chama determina o novo a vossa própria força motriz é a energia que atrai através do compartilhado amor incondicional a luz que potencializa o chamado do vosso coração a energia determina o lineal da consciência humana a chama da sabedoria que liberta na linha das três máximas que dominam os outros que as energias de novo tempo engrandeçam o fortalecimento do amor e que na força que reverberam a felicidade vocês continuarem brindando a vida e no caso que trazem a coerência de vossos corações vocês continuarem próximos da vossa consciência única onde todos os reinos deverão continuar cada vez mais sendo o reflexo da perfeição de Deus a perfeição bem como o alicerce do bálsamo do amor traz a verdadeira energia da reamonização e a reintegração dos corpos na chama do receptáculo da perfeição mental e também assim disponibilizando as energias fortalecerão a irredação magnética que permita o externeio ao reflexo do amor e a chama acondidente com a luz da união a força que traz o destornamento de vossos caminhos e a chama que perdura através da consciente de unidade a luz do amor incondicional que redimente no novo arauto a chama da fé que impulsiona aliviada a consciência incrívica a força que prevalece através do amor e a determinação desse novo tempo através da chama da vossa eternidade que todos os seres sustentem através do amor intrínseco a força que perdura e que através da energia que flameja uma sintomia única do ósseo ou previsto que revira a força da vossa verdade pode continuar para vez mais próximos da consciência de unidade na mão consciência de unidade que engoliza e tais conscientes de vosso poder de vosso propósito de vosso impulso de vossa energia de nossas escolhas de nossos alineados nesse momento único de transformações a irrigação das bênçãos potencializa o chamado do vosso coração a luz que ecoa através de novos alivérios e a chama que permeia a força da bem-venturança a luz do poder de Deus e a energia que flameja através do espírito a sintonia única que neste momento atrai todo o propósito inicial que impulsiona o redirecionamento único da vossa irradiação que atrai o processo magnético da vossa nova fé a luz que potencializa as energias de unidade a força maior que reverbera a sintonia de abundância a plenitude e servir as irradiações que fortalecem o vínculo da nossa própria irradiação de amor incondicional para que nas chamas de estendimento possamos continuar te preconizando as energias que terminam o vosso novo caminho através da vossa própria paz a força que flameja a luz é a sintonia que não pede o amor a energia da paz é a energia da condição humana através da força que engrandece os fortalecimentos que vitaliza a vossa vida a luz da vossa vitória é o reconhecimento único do propósito que impulsiona a vossa própria redenção para que na entrega ao vosso coração a vossa vida ao poder a vossa mente crítica possamos continuar os próximos da vossa consciência e não defendendo vossa consciência precedereis o compromisso que vir à luz da liberdade e na chama que potencializa a nossa liberdade estariais cada vez mais aptos a servir a força da vossa própria irradiação que traz a verdadeira iluminação iluminação do propósito iluminação da paz iluminação de vossas energias de vossas crenças de vossos adversos nesse novo tempo para que possais atravessar esse momento de transformações de mudanças planetárias de conjunções psicológicas de forma suave e plena nós nos indicamos que possais silenciar a mente e observar a coerência da perfeição na coerência da perfeição encontrei o alicerce de Deus a força que vincula a inalação do eterno através da luz do amor a chama da liberdade que preconiza o bálsamo da paz a consciência de luz que preenche todos os espectáculos de todos os seres encarnados para que todos perdurem através da luz do espírito a energia que reconhece a chama da gratidão e no poder empírico percebereis da força que neste momento redimensiona a vida através da força da voz da eliminação de paz plena para que todos possam ser consagrados e abençoados pela momentia que planejam a chama da força da vida de turanta através da sintonia que analtece o compromisso único que ancora a energia do propósito inicial do nosso novo caminho através da luz que todos os seres redimensionem o chamado do coração que através do propósito que impulsiona o amor possede potencializar o nosso próprio novo momento onde todos deverão ouvir o chamado da consciência manifestando assim a luz e o poder o alicerce do equilíbrio e a ressurreição a sintonia maior do amor e a determinação de um novo caminho onde todos deverão continuar cada vez mais próximos da força que é a sintonia única da verdadeira escolha através do impulso da coerência humanidade eterna que todos os seres manifestem a força da decisão e do serviço a força motriz que recolhe as energias do passado e que transcende a sintonia hoje da liberta agora a luz que potencializa o mundo futuro e a criação de um novo caminho onde a igualdade prevalente onde todos os seres têm a mesma oportunidade de servir os propósitos quânticos e críticos da unidade eterna onde todas as energias fortalecidas reencontram as reações máximas da alma impulsionadas pelo propósito da chama da força da paz que mais ou menos preconiza o patamar e triste da verdade que na luz da nossa sabedoria possais estar próximos da nossa consciência que na chama da nossa fé possais buscar a verdadeira entrega a vida que na luz da redenção possais continuar próximos da nossa unidade e na luz do nosso pensamento e na gratidão de servir da vossa ronda perceberei as vantagens únicas que estarem cada vez mais próximos da vossa evolução evolução do amor evolução da paz evolução do processo único da fé e da transcendência energia que preconiza através do amor incondicional a chama que impulsiona cada molécula tela e ato de vossos códigos e energias unitais para que todos os reinos sustentem a força da vitória através da luz da liberdade que ecoa na luz do silêncio nos patamares infinitosos da força que mexam a luz do poder nos fala a chama da fé reconhece a iluminação o amor incondicional impulsiona o chamado da vida a luz da alma retorna cada vez energia que impulsiona o direcionamento da verdadeira paz a sintonia de amor e coerência determina o apoio da fé que preconiza através da liberdade a energia motrífica e retorna através da própria paz sustentada a sabedoria nos pertence o discernimento nos pertence a energia maior do reequilíbrio trago de relações que potencializam um novo caminho o arauto da vossa mentalidade é a personificação da vossa fé a luz do amor é a sintonia que direciona o novo propósito a irrelação de força do amor incondicional impulsiona a verdadeira na equia a luz da atenção simbolica que todos os seres encarnados verão estar livres do limite da dor e do sofrimento atingindo assim a cumpritude a onisciência a força que neste momento atrai o compartilhar do eixo crístico da luz manifestando as ebregras verdadeiras e críticas do saberado recolhendo as energias do passado e absorvendo através da sabedoria a energia que engrandece a força que potencializa o equilíbrio na maestria e na verdadeira iluminação a paz nos pertence a luz do amor de Deus nos abençoa o poder da fé nos consagra o limiar da consciência quântica humana e a força que transcende dentro do espaço na reescolha de todos os reinos que mais uma vez obedecem as leis sagradas do amor que potencializa da sintonia que engrandece o fortalecimento da fé e da luz do verdadeiro reequilíbrio que potencializa a alma que você faz que você faz então em altercíduo as energias máximas do vosso compromisso e se adivinhar a força e não desce o compromisso da vossa verdade manifestar o desequilíbrio equilíbrio de pensamentos e a estude escolhas consigo através do amor incondicional que potencializa a verdadeira transformação apenas o amor é a única chave para este momento único de transformação de um mundo a virar ações gráficas onde a humanidade neste momento permeia novos desafios e seus horizontes então para que todos possam crescer e evoluir abraçando as oportunidades indígenas como homens crísticos que abraçam o sagrado que potencializam a força da união que manifestam através da energia do alto compromisso em que era a força que redireciona a vida a luz do poder da fé que neste momento ancora através dos compromissos vitais as energias maiores que potencializam o renascimento através da energia do retorno do sagrado na força da eterna vida e postais então idade diante do vosso poder do vosso compromisso em que vir a chama da vossa paz sustentável do requerido em manifestar através do amor a fé que engrandece o fortalecimento de vossos caminhos energias que impulsionam os propósitos da vida luz do poder coesivo que mais uma vez trai na dignidade a luz que potencializa o amor inconstitucional e a liberdade chama de novos horizontes que trazem as erregações máximas do verdadeiro momento onde todos deverão se libertar das erregações que neste momento preenchem o nosso lembranço dos passados com águas e ressentimentos transmutando assim tudo o que não condiz com as forças do eterno da chama que revigora o novo ideal e o novo tempo através da alavanca médica que abraça a oportunidade recebente a vossa vitória na luz e a vossa vitória na ascensão a ascensão é a sintonia única no último descer da vossa alma coerência do patamar a vossa vitória e o som sustentando a vossa própria energia de reconhecimento luz da fé que potencializa a disciplina do equilíbrio energia que manifesta através do amor inconstitucional a liberdade chamado único do processo evolucional que atrai através das energias máximas da paz a consolidação do eixo de uma nova esfera para que todos possam um grande que elucidar as gerações maiores que cocriam um novo tempo e um novo paradigma um novo momento como um novo obrecer nas energias que iluminam todos os reinos do potencial único pela nossa própria paz plena a energia que redina através de todos os reais na força maior do amor e da liberdade e na paz todos os reinos encarnados são sustentados pelas energias da verdadeira iluminação as relações incríveis do nosso poder impulsionam o chamado da vida a luz que potencializa a reconciliação de nossas energias enquanto sempre é o chamado da paz que sustenta as relações maiores da verdadeira iluminação a verdade dos tempos a energia da paz plântica é a sintonia e a entrar consciente ao nosso poder poder da alma poder da fé poder que reducida vossas energias do infinito os nossos pensamentos e escolhas energias que alteram através do propósito as relações que redimensionam a vossa nova vida e assim no alicerce deste novo tempo perceberei as comunidades únicas e estarem diante da vossa consciência e da vossa essência do vosso poder e da vossa sabedoria do vosso direcionamento e da vossa fé da vossa luz e do vosso propósito para que todos os reinos rapidamente possam expandir a consciência bilateral manifestando assim o verdadeiro reequilíbrio através das energias que potencializam a força maior do amor e que dimensiona a vida na energia motriz que retorna através da consagração de todos os seres em todos que mesmo o momento que passa a partir das energias dos contadistas que eleva a força da nossa alma possais revitalizar nossos códigos físico, mental e emocional possais colocar as energias de alegria em ação possais potencializar as gerações que retornam através do sagrado na luz do eterno manifestando assim na força do balso do equilíbrio através do altíssimo e na força que flamendo através da energia máxima do amor que redireta para que todos os reinos sustentem através da fé a liberdade e a força que trazem a coerência da manifestação de um mundo que a luz do poder revigora a energia que não alterce a luz que a paz quântica neste momento retorna através da verdadeira fonte da graça que todos os reinos manifestem através da noquência sintonia do equilíbrio que na luz da liberdade possais estar cada vez mais próximos da luz da nossa liberdade e vitória através da sintonia única da verdadeira ressoenção ressoenção do medo do limite da dor das energias que não condizem e constituem um momento único de verdadeiro vazio vazio mental e vazio emocional onde verdadeiro preencher esse vazio na luz do amor pois somente o amor potencializa cria acendimenta ancora produzir cura e atrai a magnitude do amor e da liberdade de Deus pai e mãe o poder triste e quântico nos diversos é a luz do amor incondicional a mais purecência que nos tente o mais puro poder que traz a consolidação do nosso eixo magnético a energia que flamengo através da paz a sintonia única que estondeja a sintonia do nosso coração para que emanados na chama do amor possais perceber as oportunidades de manifestar as gerações que retornam através do sagrado na força que traz a consciência unidade através da vida e na revitalização dos nossos corpos que possam então disponibilizar as nossas energias nossos corações nossas vidas nossos corpos vossos mentes e vossos mentes e vossas energias através do oral que retornam através da consciência que na energia de igualdade possais potencializar o poder poder que refigora vossas emoções poder que atrai através da em relação do baúl e vossos propósitos que quereis vivenciar o amor incondicional o mais puro amor incondicional traz as energias vertidas através da fé que revigoram a sintonia e a impotência através da luz do poder energia que preconiza através da alma o propósito o Cristo que abraça a oportunidade que clarece a força que purifica a molécula de células e átomos para que todos os reinos sustentem através do amor incondicional a chama da liberdade a força do amor incondicional é a mônada é a sintonia é a alma é o propósito universal e a luz cristã onde todos foram criados e a energia deverá ser a força que prevalece através de nossos corpos de nossas vidas de nossas mentes de nossos consciências de nossos propósitos ideais para que todos os reinos manifestem a luz e que glória e o poder e que você estará através do renascimento em ação que todos os seres manifestem a vida através do alicerce de Cristo na maioria que todos os reinos reconheçam através do amor a energia que impulsiona ao longo do tempo e que na nossa banca média para este novo tempo de mudanças e escolhas conscientes possa continuar cada vez mais próximos à luz do nosso coração reescolhendo a nossa nova história reescrevendo a nossa nova vida manifestando através da luz da consciência a sintonia unilateral que atrai todo o poder que potencializa a chama do renascimento em ação a luz do poder de Deus nos perpente a chama da fé recolide um novo caminho a força da nossa paz traz a coerência a luz tentada através do novo tempo é a força que flameja através da alegria a energia crítica do amor incondicional a sintonia da liberdade neste momento retorna através da verdadeira purificação purificação de células morais do avato nos corpos órgãos e na mente estruturas mentes e emocionais para todos possam ser nos passados na luz do amor revigorar a energia que impulsiona o amor a força da paz que neste momento consolida a irradiação do eixo e uma força da redenção luz do reequilíbrio que mais uma vez magnetiza e potencializa o chamado da fé luz que revigora a sintonia unidade assim numa diversão através do amor e da liberdade a irradiação que retorna através do sagrado que possais perceber que a luz que compõe nossos corpos é a chama do amor incondicional homem, mulher e criança todos os seres encarnados tem o mesmo poder de iniciar e experienciar o amor incondicional como sabendo no passado o poder manipulativo tomou conta de encontros coletivos da humanidade assim consagrando as energias e codificando as irradiações de muitos povos e muitos sistemas é o momento de transmutagem o poder manipulativo pelo poder crístico pelo poder coesivo pelo poder do amor incondicional pelo poder que impulsiona através do propósito que alavanca a energia do renascimento a luz da fé que potencializa a sintonia da fé o chamado do coração que mais uma vez transborda a sintonia da consciência a luz do amor incondicional redireciona as energias do caminho da vida para que todos os seres estejam próximos da força do amor e reavivem moléculas, células e átomos manifestando assim a sintonia de coerência a gravada disciplina e o amor intuitivo no chamamento único ao processo da transformação e ao redato da conscientividade para que todos brindem a luz do poder através da própria consciência de paz a energia da unidade nos dependem a luz do livre-arbítrio nos fala a consciência de manifestação de novo tempo é a irredação que neste momento erradica o medo e atrai a luz do poder crítico de Deus Pai e Mãe em ação a oportunidade com que todos os seres tenham o mesmo as energias nas mesmas situações para que possam ser abençoados e agraciados pelas energias maiores de Deus Pai e Mãe para que a consolidação deste novo tempo no lineal da consciência crítica atraia todo o poder maior que potencializa o renascimento na vossa própria força de coerência em ação que todos os reinos sustentem a fé que a luz do poder revigora a energia da igualdade que a luz do livre-arbítrio se entomine através do amor inconstitucional o direcionamento único de nossos propósitos para que todos os reinos dimensionem a união de pensamentos através da consolidação do novo caminho e através da nossa paz estareis próximos do nosso coração manifestando e potencializando o renascimento através das energias massas das relações que nos iluminam e tremeiam através do energético que impulsiona o nosso direcionamento único e da força que impulsiona o nosso chamado através da luz todos os reinos são chamados de ouvir a canção do amor a luz da liberdade nos temem a chama da paz reconhece o poder a energia da força da penacidade traga a luz da fé a verdadeira alquimia retorno do sagrado que redireciona a vida através do amor e possui ela assim as forças maiores que ainda não devem as reações que retornam através do processo e estados próximos da nossa união com Deus e na unidade com o espírito da desigrança perceberei a minha gente que potencializa uma vossa fé e na luz do espírito da consciência e estareis próximos da luz da perpente crítica da vossa intuição e no amor intuitivo tudo se torna possível e a luz do poder de Deus nos fala para que na chama da verdadeira entrega a vida consiga alimentar e sustentar a verdadeira alquimia vossos pensamentos estão em ilusão vossas energias estão em mudança vossas irradiações da verdadeira transformação são condimentos com a energia do silêncio a luz a luz da fé nos fala para que possam potencializar o chamado deste novo tempo a luz do momento um crítico sagrado é a força que potencializa a energia que engrandece as energias que perduram através da alegria o chamado da luz é a enredação que reconhece a sintonia única e despertar a consciência humana a força da pátria as energias do baú são anuales de criança onde todos os reinos deverão atrair as energias que perduram através da força do equilíbrio para que todos possam magnetizar através da força do poder a energia que engrandece as irradações vitais para que todos sejam o reflexo verdadeiro da consciência e da realidade através do chamado único na sabedoria da maestria e na iluminação a maneira de um momento de paz que possam diferenciar a vossa vitória que na luz do poder da alma possais potencializar que na chama do equilíbrio crítico possais buscar a bem-aventurança que vossas mentes estejam limpas vazias na luz do silêncio possais potencializar as energias verdadeiras deste novo tempo através da unilineada consciência unilateral onde todos deverão continuarem próximos das generações turísticas de paz concebendo assim as relações máximas que iluminam o eterno através das feras conscientes da força do sagrado na chama do poder que renasce através de um novo alvoro e feios todos os seres encanados manifestam a luz a unidade da consciência infinita de Deus nos fala que a todos possam ser abraciados que os trabalhem infinitas da força da determinação de um novo caminho a consciência unilateral nos atrai em gerações máximas de luz par bem-aventurança amor incondicional e liberdade para que todos possam predominar nas gerações que estão além da razão humana energias que perduram através da fé a chama do equilíbrio que manifestam através da lei e da esperança a luz do poder que revigoram através do sentimento de igualdade a chama maior do autocontrole a determinação única de um novo caminho onde na chama do amor perceberei as oportunidades de estar cada vez mais tendo a força que retorna através da consagração de nossos corações com a luz de vida através da força da nossa verdadeira alma o átima é a luz da confecção a energia do amor incondicional a chama da entrega da nossa vida que traz em relação da oportunidade justiça o sétimo raio traz a liberdade liberdade do passado no medo do limite da luz para que todos possam sustentar as relações que atraem toda oportunidade crítica de ilimitado o poder maior da abundância da saúde do amor e da perfeição as relações de uma energia crítica da alma gênia a sintonia maior que atrave o poder da fé e a irradiação maior que ilumina a sintonia que centraliza o poder e a energia do congraçamento de todos os sentes compactua a qualidade da vida a força que prevalece através da chama do autoconfrente encender o direcionamento da paz e a força que traz a verdadeira transcendência transcendência da mente e do espírito da lei aventurando sair do caminho humano das energias máximas de paz e da plenitude que a força da nossa sabedoria seja a irradação sustenta a energia da consciência de paz que na chama da nossa verdade possam continuar impulsionando as relações maiores do nosso propósito e continuarem cada vez mais próximos à luz da nossa consciência que na chama que precondizamos a luz da verdade percebereis o potencial da fé e na luz da liberdade estareis vatos a manifestar e a procriar um novo texto e um novo adicante um novo ideal e uma novidade do outro uma nova egrégore e uma nova paz um novo momento planetário que todos os filhos deverão disputar as energias de consciência em ação a paz nos pertence a luz do amor Gustavo a consolidação dos vossos corpos é a energia que sustenta as relações de reconhecimento maior da fé a luz do poder potencializa o reconhecimento do vosso próprio potencial e manifestar equilíbrio que na chama do vosso livre arbítrio possais continuar se manifestando as minerações máximas que retornam através do sagrado e através da luz se intermina a energia máxima do vosso corpo no início de liberação maior da nossa harmonia percebereis a oportunidade única da transcendência através da luz do vosso amor e da nossa liberdade amado Chico esse é o momento que todos esperávamos tanto o plano espiritual quanto o plano crítico e está olhando para a humanidade para que todos os seres humanos conscientes abracem a oportunidade vital e manifestarem a consciência crítica em cada aralto em cada momento em cada decisão em cada realidade em cada cocriação se possais então aproveitar as condições sonológicas tanto bem postulantes sobre este novo tempo a luz do poder que potencializa a esfera magnética de uma oblimiada consciência crítica a chama da paz que nos fala através da verdadeira sabedoria a luz do amor que impulsiona o chamado da vida a força da alma que engrandece o fortalecimento da fé a luz do poder a coesão que traz a coerência a consciência de unidade que reverbera a união com todos os senos vitais para que possais continuar se potencializando através do chamado do nosso coração união com todos os tempos de valores energias e abscessos pela velha consciência crítica em que desperta para o novo autor de Deus que todos os feitos sustentem a paz que a energia do ilimitado manifeste a fé que a luz do amor incondicional nos liberte que todos os reinos potencializem as energias de verdade e que na revitalização de nossos corpos e de nossas novas energias e abscessos possamos continuar cada vez mais próximos da nossa consciência e a minha ação amados filhos é momento de despertar da consciência crítica da unidade consciência maior de amor determinação e caminho de fé luz do potencial da alquimia que engrandece a personificação do vosso novo tempo chama-se do alicerce crítico do amor incondicional que impulsiona direcionamente os vossos atos energias consiga através do amor incondicional que liberta sintonia única do processo da transformação e ação que possai então estará a se servir a alavanca neste novo tema através da fé do discorso na luz maior do amor perfeita a lei do potencial da nossa vida reverberando assim as energias máximas de harmonia que potencializa a união com todos os senhos na vitoriosa que possai sempre invocar o poder da chama violeta que a chama violeta traz o poder maior que renasce a luz do novo tempo que irá atrair as energias máximas de fé a luz do amor incondicional que no compromisso em servir a chama da repetição de nossos corpos potencializa a luz do equilíbrio para todos os reinos manifestos trazendo energias vitais a sintonia única da sabedoria e da força da nossa própria radiação e coerência que possai elevar os seus mãos para o mal neste momento em nome do poder de todos os senhores e do mesmo presente em nome de todos os senhores da sátima que está a luz da lei e do comercial nós potencializamos e neste momento consagramos a nossa chave a nossa mão para que possais abençoar e curar estretando assim as gerações de um novo tempo através de um novo ideal manifestando através da unidade consciente de mim que está potente a linha do chamado da vida através da irredação que restrega um novo caminho através do nosso próprio propósito nas medidas máximas da vossa própria parte que possais colocar a sua mão direita sobre o nosso coração neste momento é uma espelha acima de você no direito em nome de todos os senhores e do mesmo nas energias críticas de vossos corações que possais continuarem buscando o potencializar com a força que potencializa através do eixo magnético uma nova ponte entre o nosso coração e o novo universo uma nova realidade e o eterno novas dimensões críticas sagradas nas energias que recondicionam a alma nova força vital que potencializa o chamado da vida luz do poder que renuncia ao passado e consideram que com as energias na alma e a alegria para que juntos o potencializar reestabilizando o vosso compromisso no último intervir o chamado da vossa verdadeira presença que possais colocar a vossa mão esquerda acima de vossa mão direita neste momento em nome de todos os vossos corações que possais se mostrar através da força na paz sentada a renação que traz o renascimento a luz da fé que potencializa o amor a sombra da vossa para ver a reação de luz que traz o renascimento em ação a luz do coração que diz o que renas através de cada dia para que todos os senhores potencializem e potencializem as energias que reconhecem a credoria para que na luz dos movimentos possais sustentar as energias máximas de paz plena na consorcação de um novo tempo ideal da verdade a nossa própria irradiação que deixou de ser um novo desligado com a consciência humana uma verdadeira transformação de novos arautos e tentações máximas que prevêem o vasto espécie para verdade a nossa própria vida amados filhos a sétima e a fera de luz tem o poder da oportunidade da igualdade e da justiça e possais então buscar igualdade igualdade para todos os reinos mineral vegetal animal orminal igualdade para todas as raças para todas as facções e todas as energias sociais do nosso mundo e assim pertenecer escolhas conscientes que trazem a verdadeira transformação do carpe que briga o novo arauto e o novo eixo uma nova terra e o novo céu o novo adicete uma nova dimensão empírica através da luz para que todos possam reparticializar o eixo maior da paz plena que consolida a força do arauto da reunião de todos os pensamentos na verdadeira comunhão de novos valores que todos os seres sustentem enfim momento unidos de nossas paixões pertenecer que revelicione a importância da paz potencializem as forças que purificam as energias básicas de paz plena e através da nossa consciência de unidade a força que transquodifica vossos ideais vossos pensamentos vossos sentimentos vossos atitudes consílios pai na luz que potencializa o vosso livre-arbítrio e possais minimar o vosso caminho através da chama da própria terra em nome e todos os seres da própria terra de luz consabendo os outros que eu sou os corações de vossas vidas para que possais abençoar e curar consabendo assim novos caminhos e limando caminhos que sejam pontos de todos os senhos manifestando através do imitado a energia que renas através do alvorecer da força e da coerência para que todos possam continuar cada vez mais próximos a viver um novo tempo um novo ideal através de todos os senhos que transcendem a compreensão do passado e manifestam a chama do eterno agora a manifestação de um novo tempo através do poder maior que retorna na verdadeira consciência de comunhão de pensamentos compartilhar de amor incondicional e institutos constíveis luz da fé determinam a sintonia da coerência chama do amor redimensionando num patamar infinito da fé onde todos deverão reordenizar as suas moradas pensamentos sentimentos e igualdade através da luz que escreve um novo propósito que funciona no relacionamento único e processo da vida a sua emoção que todos os senhos relevem suas vidas à vitória que todos os seres se sentem através do amor incontenal à liberdade e que através da força neste novo tempo onde todos deverão ser a força que expressa através do poder ilimitável e a energia do renascimento podem continuar próximos do vosso caminho através da luz manifestando assim as gerações maiores da autoridade e incocriadas no novo esfero no novo tempo motriz na nossa bem amada na entrega que mostrai silenciar os seus pensamentos e alicerçar através da luz violenta a força entregonhida e a transformação a luz transmuta o passado e o medo o limite a dor e sofrimento a chama que se conhece na fé a luz que descontinua o novo os fios a força empírica da paz e da sabedoria as energias do alicerce ciclístico da verdadeira manifestação do novo tempo que repotencializam o novo ideal para que todos os seres possam buscar através do chamado a consciência a verdadeira personificação da consciência uma através da reativação de nossas vertentes e vitórias das energias marcas do amor incondicional em nome talvez todos os seres aqui presentes nós confirmamos o que eu sou nossos corpos e vidas e que na luz do nosso poder vocês receberão a nossa história através da oportunidade de ser e justifico igualdade através da nossa própria ser amor e do seu sou o porte em nós amados os fios a gente não é muito maior todos os reinos busquem a força da alquimia que nesse momento de mudança de escolhas possam continuar buscando através da força da nossa verdade a chama da fé a sintonia do reencarna que nesse traje a coerência a luz do novo tempo que atrai um compromisso único em servir as energias marcas que atrai a verdade que nesse momento de mudança de escolhas possam continuar que ter a força que ele comenta da verdade até agora a chama da nossa sabedoria visualiza a nossa frente pela terra na chama fecha da cura donando uma nova consciência da nossa da paz para todos os seres em todos os reinos dimensões que busquem a vitória e manifestam a igualdade da luz crítica da oportunidade de serviço a conceito unificada em ação visualiza o nosso chão frontal principal o um um estado de São Paulo Brasil América do Sul América Central América do Norte Áfia Europa África Oceano e oceanos todos os reinos de luz e o trânsito trans progressal e todos os seres buscados o trânsito condicional além da luz eterna visualiza o chão frontal para os redes da altura da sala a tranqueça resituaia e a cura a tranqueça não tem reito a todos os redes frihentais retóis atrai e todas as reações deram a luz para todos os rees que possam expulsar através da humanidade e continuar o reino da luz eterna. Os olhos de baixo ao frontal, para os verdes, os esmeraldos de todos os reinos que buscam através da mente crítica, a luz de despertar a consciência e a dignidade através da revelação da força que intervalece através da verdade e crítica de Deus, Pai e bem. Amados, neste momento mudança, na força que neste momento cai, a força que intervalece através da sintomia crítica da unidade. Força continuar direto nos vossos pensamentos e na sombra do silêncio. E que através das forças que rememoram a infinita igualdade, os reinos buscam e sustentem a força da fé. Que a luz da liberdade seja a energia que renuncia o passado. Que a força termine o longo caminho possa sair das melhores imagens reconhecimentos da energia única do nosso processo de dar um compromisso com a primeira parte, para que a gente possa continuar direcionando os nossos caminhos ideais através da nossa própria integridade, através de todos os reconhecimentos únicos do nosso processo de transcrição. Agradecemos os vossos pensamentos físicos, os vossos pensamentos, as vossas energias e que através da luta do garbito, os vossos pensamentos potencializando a chamada da nossa integridade e a relação de renascimento e ação. Retirando-nos, entre os vossos pensamentos e a arte universal, nos vossos pensamentos e os vossos pensamentos, para a maioria e através de todos os reis que possam estar na força de transcrição através da verdadeira imolência, a pensamento de igualdade através do universo que simplifica todos os nossos corações e seres físicos através da força que potencializa a união com todos os reis e duas. A alma de luz, eu sou o Jornalem. Já lhe vemos na nossa frente, na terra, uma chama branca, né, tá? Ao redor da sala, um círculo branco de luz, um dos nossos corpos físicos, um círculo branco, uma chama de harmonia da equilíbrio e da atenção. Vamos então respirar o bem mesmo, o bem dos olhos, e a gente vai evidentemente. Então, obrigada a vocês que aqui chegam hoje. A nossa terça-feira, em agosto, estão suspensas. Daí eu vou estar em setembro, mas também não marcou nada em agosto. Eu vou estar aqui no dia 13 de agosto, se Deus quiser, que é o dia onde, geralmente, eu treinar um chapéu. E é o dia que vai ficar mais perto do meu corpo, e a gente faz oração o dia inteiro. Vai cair uma terça-feira. Vai cair das dez da manhã, às cinco da tarde, com várias atividades. Depois, de sábado, para quem eu estou levo na sede, a gente vai fazer de novo durante duas horas, três horas, vocês podem ver uma programação de agosto, que já está aí. A gente está nesse alinhamento aí no céu, está tudo acontecendo. Nesse ano 2010, realmente é um ano muito forte. É um ano que traz uma vertente muito cristalina daquilo que nós queremos e não teremos na nossa vida. Então, está na hora de cada um de nós, que está encarnado, se posicionar, assumir a postura de agosto da sua escolha, e manifestar aquilo que realmente quer escolher nesse novo corpo. No sábado agora, aqui na parte, a gente vai estar tendo um evento de yoga, que foi pedido pelo Maestro Germain, em comunhão com os eventos mundiais que estão acontecendo, e que vão começar a acontecer cada vez mais a partir de setembro agora, para que as pessoas possam se autocurar e prevenir problemas de doença, através da meditação, através do yoga, através da consciência de saúde, etc. É gratuito, é das dez da manhã até uma da tarde, então, quem sentiu chamado. A Jânia vai estar fazendo o curso de empreendedor, que também é gratuito para quem estiver. A Marina vai estar falando do Caboclo São Embalha, a Marina é a comunidade inteiro. Enfim, tem lá programas fã lá embaixo, de agosto inteiro. Eu estou muito feliz por ter um momento muito importante na minha vida espiritual. Nessa existência, há 26 anos servindo conscientemente o plano espiritual, e a parte que existe, a gente está aqui, graças a vocês que também se conhecem, na verdade, né. A gente tem a Franta da Sofia Tias que esteve conosco com a minha amiga e o Inário, que é uma pessoa que eu conheço desde 1989, onde eu morei em São Francisco durante um ano, no Centro Espiritual da Universidade de Martins, e foi no momento em que eu fui para o Banchan, eu conheci o Rebeiro Rubioso dentro de Martins quando eu fui falar numa conferência da cura pela Cristal de Quartos, em julho de 1986. E tudo o que acontece comigo, geralmente acontece para as pessoas que é que pimpam, ou as pessoas que estão em sintonia com a gente. Então, eu não sei que vocês estão reencontrando energias ou situações de 20 anos atrás, de 21 anos atrás, etc. Mas a gente está num momento assim, o que é verdadeiro continua, e o que não é verdadeiro, sobe. E o que é verdadeiro vai acontecer principalmente a nível espiritual, e a nível de família, a nível de amizade. O que a gente leva dessa vida é uma gravidade, todo o resto fica. Fica boa, se é coisa física, se é coisa bobrinha, faz parte, mas o mundo tem nada a ver. O que interessa são os livros que a gente realmente tem. E nessa energia dessa conjunção planetária que a gente está vivendo, que agora está no dia 7 de agosto, vai ter um novo alinhamento, vai ser macros no céu, vai estar todo mundo diferente, não vê a volta que vai continuar acontecendo a nível mundial. E eu só espero que isso ajude o inconsciente coletivo a parar com a guerra. Porque a gente está num momento de dualidade muito forte. Ou todo mundo vai para baixo, ou todo mundo se eleva. E eu quero acreditar a energia da elevação, da ascensão, da maestria, da união com a legadação de nossos filhos, com aquilo que nós todos temos invenciado nesses 23 anos aqui na Baco e há muitas vidas, desde a época da Aleluia. Todo mundo que está aqui, todo mundo que um dia entrou em contato com a consciência de Deus, não importa a forma que cada um escolheu seguir a espiritualidade, quero crer que todo mundo esteja olhando para a mesma direção, que é criar a paz. Não só em 2012, mas agora. Porque, de acordo com as palavras de São Germain, 2012 é agora, em 2010. É tanta coisinha que está acontecendo, tanta situação importante, tanto fato, tanta energia de mudança que está realmente acontecendo nesse ano de 2010, e, principalmente, agora, pensar no dono novo Maia, que foi ontem, se iluminando e desejando a serpente vermelha, não sei bem, mas é o único chefe que isso não fica, porque eu não entendo de Cássaro Maia, mas eu respeito muito. José Aguário, que aconteceu no Brasil, que é a primeira vez conhecido pela dele com a Martins, e veio aqui na Baco, em 1990. Logo que a gente abriu aqui na Baco. E, então, eu acredito que, tudo aquilo que nós realmente queremos, nós construímos. Tudo aquilo que nós acreditamos, se torna a realidade. Tudo aquilo que eu quero dizer, o Cássaro Maia tem várias interpretações, e tem várias pessoas que fazem previsões, uma viada mesmo. O mundo vai acabar. Tudo que for profecia, mensagem e coisas negativas que vocês ouvirem, não é verdade. O plano espiritual nunca vai pôr medo em ninguém. Eles nunca vão falar de problemas para ninguém. Então, eles não conhecem problemas. O plano espiritual verdadeiro só conhece luz. Só conhece amor. Só conhece verdade. Só conhece vitória. Só conhece aquilo que a gente realmente quer ser e manifestar e vivenciar naquilo que nós somos e escolhemos na nossa própria vida. Então, vamos ter detenimento. Vamos saber escolher o nosso dia a dia. Viver um dia por vez, com silêncio, com imunidade. Não posso pensar nisso. A gente pode, normalmente, criar as dúvidas. Então, a agenda de agosto já está feita. Às terças-feiras, por enquanto, a gente não vai estar aqui, mas estou aqui. Todos os dias todos, como sempre. Todas todos são. Para quem encontra, conversa com o mundo sempre. Enfim, e-mail. O que interessa é que cada um faz a sua parte. Menos é mais. É uma frase que eu já venho falando muito para mim no resto de manhã. Menos é mais. Quanto menos coisa você fizer, melhor. Porque a gente gata muito tempo com coisas inúteis, desperdiça energia e não tem necessidade. Né? E tem também muitas coisas que a gente aniquila ao longo da vida, que também não leva a lugar nenhum. Então, começa a pensar sobre isso. A gente vai começar a entrar nessa energia de redução. Redução de pensamentos que não funcionam, de sentimentos que não precisam, de coisas físicas que não têm nada a ver. E de buscar a interação com aquilo que é a energia da verdade, a energia da fé, a energia do amor, a energia do nosso compromisso com a luz do nosso propósito. Tá bom? Então, obrigado aí por... A gente vai vir aqui com a gente, que é a energia da MetaBot e a todos os seres. Continua nos aluminando e que a gente pode realmente criar esse momento de manifestação no novo tempo.